A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira proposta que autoriza a cirurgia plástica gratuita para as mulheres que forem vítimas de violência doméstica. A cirurgia deverá ser feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para garantir esse atendimento, de acordo com a proposta, basta que a mulher leve o boletim de ocorrência. O texto agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff.